Ele é um ator conceituado, canta bem, já foi eleito um dos atores mais sexy do mundo e claro, é o Wolverine. Hoje no Kriptonita Celebridades, eu conto a história dele, o Jackman. O Jackman nasceu no dia 12 de outubro de 1968, em Sydney, na Austrália e ele é o filho caçula de cinco irmãos e com oito anos de idade, seus pais se separaram. A mãe dele voltou para a Inglaterra e ele ficou com o pai em Sydney e depois ele começou a estudar comunicação social, jornalismo na faculdade. Olha que bonitinho. Você é o quê? Eu sou estudante. Você é estudante? Ah, é estudante. Só que para se formar, ele precisava concluir algumas matérias e aí ele escolheu o teatro. Então ele acabou se apaixonando por atuar. No ano de 1995, ele recebeu o convite para participar de uma série australiana chamada Corelli, que foi o seu primeiro grande trabalho na televisão. E lá ele conheceu nada mais nada menos que Deborah Lee Furner, a sua futura esposa. No ano seguinte, em 1996, os dois se casam e eles ao tentarem lá ter o filho, ela sofre dois abortos espontâneos e eles ficam muito chateados, então acabam adotando duas crianças, o Oscar de 14 anos e a Ava de 9 anos na época. E o ano de 1999 foi muito importante para Hugh Jackman, porque ele estreou no filme Erskineville Kings, que rendeu para ele a indicação de melhor ator no Australian Film Institute. E também alguns diretores acabaram enxergando no Hugh Jackman um bom ator, inclusive ele, Bryan Singer, falou, ah, esse carinha aí poderia fazer um filme comigo. O diretor Bryan Singer estava produzindo um filme dos Mutantes no cinema e os X-Men... Calma aí. Não. 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 Em 1999, Bryan Singer estava produzindo um filme dos Mutantes X-Men no cinema e Durg Ray Scott estava escalado para viver. O principal deles, o Wolverine, mas devido às suas gravações em Missão Impulsível 2, que foram estendidas, o Hugh Jackman foi a segunda opção. E que segunda opção, meu amigo! Hugh Jackman fez um excelente papel no filme X-Men de 2000, nosso querido Wolverine. E o Wolverine nas histórias em quadrinhos tem um metro e sessenta, mas o Hugh Jackman tem um metro e noventa e mesmo assim conseguiu entrar na pele do personagem, todo rabugento. E o Wolverine casou perfeitamente com o Hugh Jackman, tanto que ele fez mais outros oito filmes contando com o Apocalipse, como o Wolverine é o ator recordista de interpretar um super-herói no cinema. E o Brian Singer já falou em uma entrevista também que o Hugh Jackman é quase insubstituível como o Wolverine. Assim como o Tony Stark e o Robert Downey Jr., vai ser difícil encontrar outro ator para interpretar o Wolverine. E olha que já apareceram vários candidatos. E não é só o Hugh Jackman que deu sorte fazendo o Wolverine, não. O seu filho uma vez falou para ele que para chegar nas menininhas da escola, falou, ó, meu pai é o Wolverine. E aí ele foi lá e pediu para o Hugh Jackman autografar o material de escola da menininha que ele estava pegando. Eu não posso, eu não posso. Sim, você pode. E o Hugh Jackman também foi quase o James Bond no cinema. O papel foi oferecido a ele, mas devido aos seus problemas com a agenda, o Daniel Gregg acabou sendo o novo James Bond no cinema e o Hugh Jackman continuou com o seu Wolverine. E certa vez também, o Christopher Nolan comentou que ele pensou no Hugh Jackman para ser o duas caras no filme Cavaleiro das Trevas do Batman, mas ele mudou de ideia até porque o Hugh Jackman já estava muito taxado como Wolverine. e não seria legal ele de Harvey Dent no cinema, não. 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 E depois de usar as garras de adamante como Wolverine em 2000, as portas se abriram para Hugh Jackman. Em 2001, ele fez dois grandes filmes, Kate Leopold e A Senha, Swordfish. No ano de 2004, o Jackman interpreta Van Helsing, naquele filme lá que ele vai cansar os vampiros. O filme foi em altíssimo orçamento, mas foi um fracasso de crítica e um fracasso de bilheteria, mas isso não abalou Hugh Jackman, porque no mesmo ano ele ganhou o Tony Awards, que é o prêmio, tipo, é o Oscar da Broadway lá, porque pra quem não sabe, o Hugh Jackman canta bem pra caramba. E ele ganhou esse Tony Awards no filme que ele fez. The Boy From Us. É, ele fez esse filme, cantou lá, soltou a voz. Oh, 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 when my baby, when my baby smiles at me, I go to Rio, de Janeiro, Miami, oh, I go out and then I have to do the samba. Os miseráveis também, né? He is young, he's afraid, let him rest. I found it hard, so hard to find a world, whatever, never mind. Hello, 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 hello. We're the last house, it's as dangerous. Here we are now, hesitate us. 2006 também foi um ano muito bacana, porque o Hugh Jackman estava em seis produções de cinema, destaque pro grande truque, né, com o Christopher Nolan, né, o Christopher Nolan não colocou ele lá como duas caras, mas colocou ele junto com o Christian Bale, o Batman, pra fazer o grande truque, que é um filme sensacional lá dos mágicos. Anywhere in the world. The audience left there. This trick is top-notch. I need to celebrate. Em 2011, ele fez o filme Gigantes de Aço, que eu adoro. This ain't video game, this is for real. Let's make some money! Oh, no, 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 no! Mas nem tudo foram flores na vida do Hulk, né? No, no, no. Mas nem tudo foram flores na vida de Hugh Jackman, em 2009. Foi feito um filme solo do Wolverine, a origem, contando a origem do Wolverine, que é muito ruim. Em 2013, eles repetiram o fracasso com Wolverines e Mortal lá. Só que o nosso querido Hugh Jackman parece que vai aposentar o Adamantio, gente. Em 2017, teremos Hugh Jackman pela última vez no cinema. Parece que ele vai viver o velho Logan. Afinal, ele já tá, né? Chegando nos 60 anos. O último filme dele como Wolverine, gente. Vamos se despedir. Espero que nesse ele vista o uniforme, né? Tá todo mundo querendo. Já saiu uma imagem aí dele como... Do uniforme novo, meio amarelo. Vamos ver se ele coloca a máscara também. É o que nós fãs esperamos. Galera, e esse foi mais um Kriptoneta Celebridades. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Dêem um like no vídeo pra ajudar eu. Vocês sabem disso. Não ajuda pra caramba. E não esqueçam de comentar. Que ator, que atriz que vocês querem que eu conte a história aqui, hã? Agora eu vou nessa. É isso aí. Agora eu vou tomar uma caipirinha com o Jackman, que veio aqui pro Brasil. Super simpático ele. Ele é Sabrina Sato. Ele é Sabrina Sato. Ronaldo. Ipiróquia. Ai, gente, vai ser o quê, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada. 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 Amém.